De facto, o que aconteceu esta noite foi um resultado eleitoral que estávamos à espera porque nós trabalhávamos bastante junto da comunidade distintiva, mas acima de tudo foi surpreendente por ter um contexto histórico e já há algum tempo não tínhamos um resultado deste género, atingimos quase 90% da aprovação dos nossos estudos e por isso aquilo que pretendemos a partir de agora, com esta legitimação, é construir um conjunto de projetos que nos parecem relevantes. Não só, primeiro, em que conseguimos transformar a cidade de Coimbra na capital das soft skills, em que o subjetivismo tem um papel de força aqui, portanto, ir para obviamente patamares mais políticos, como por exemplo o governo de atribuição de bolsas, que é uma prioridade a sua revisão, não só para alterar uma injustiça em que atualmente é contabilizar os rendimentos ricos em vez dos rendimentos líquidos e as famílias sem ser cotabilizados por aquilo que têm realmente, e não um orçamento fictício, e ao atualizar um indexante de recursos sociais, que é o indexante que espalha a realidade dos agregados fortes. Portanto, estes dois projetos têm que avançar urgentemente. Aquilo que achamos é que agora, com a tomada de posse do governo, conseguiremos negociar, vamos começar essa negociação com a tomada de condução de solução, com o meu inglês, que é uma nova oportunidade.